Logo, logo, ele já deve aparecer. A gente tá muito aberto. Não tem nada pra matar a gente. Exatamente. É isso mesmo que eu preciso. Beleza. A gente deve passar... Pessoal, essa música. Tá ficando uma música muito alta. Tá ficando uma música mesmo. Megalodon! 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 Puxa, puxa. Puxa a âncora, puxa a âncora. Ele tá ali, ele tá ali. Cuidado que ele tá vindo, mano. Cuidado que ele tá vindo, cuidado que ele tá vindo. Ele tá vindo com tudo. Caraca, ele tá vindo. Ele tá ali. Achamos ele até que enfim. Abram fogo! Tem que vir. O canhão você pode atirar com tudo, que esse é dos grandes. Tira ele. Mano, a gente mente de cá. E dá pra mais uma com cozinhar ele. O meu sonho, o Megalodon, deschaçado. Sonho de vida. Aí, tô acertando. Como que recarrega a munição, pessoal? Lá, ali embaixo. O melhor mesmo é atirar com o canhão nele, né, mano? Se a gente pegar aqui o canhão. O momento desse jogo é ficar farmando... Ah, lá vem ele! Lá vem ele! Ah, caraca! Mano, ele me pegou. Conserta o barco, conserta o barco. Ó, conserta o barco que eu vou ficar aí de cima. Cadê ele? Cadê ele? Ele tem duas fileiras, mano. Duas fileiras de dente, cara. O bichão é grande. A primeira fileira de dente era... Tipo, era uma fileira de dente e depois outra. Mas ele vai dar a volta. Ou ele vai atacar? Cadê ele? Cadê ele? Ó, ele tá ali. Ele tá ali. O crack é maior, hein? O crack é muito maior. E acho que o crack é mais dinheiro. É, então... Eu também, cara, eu tô dando muito pra ele cair aí, cara. Tá vindo de novo. 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 Conserta o barco, conserta o barco, conserta o barco. Se não consertar o barco, ele derruba. Dele. Quando ele tiver roxado no mato da gente, a gente dá dois tiros de caíla. Tiro nele. Três. Um, um, um. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Atira de caíla nele. Ah, caramba! Tira de caíla nele. Ah, caramba! Eu caí, eu caí! Meu Deus, eu vou morrer. Volta pro barco, volta pro barco, volta pro barco. Que medo, o crack, ele tá ali embaixo. Volta pro barco, volta pro barco, volta pro... Mano, passei mal agora. Não é legal, não. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, ele não quer, ele não para. Ele foi embora? Ele foi... Ele tá vindo, ele tá vindo lá da frente. Caramba, mano. Nossa, você voou muito. Nossa, mas lá... Ele tá indo embora. Não! Não, volta pro pegadote, vem. Ele não vai embora, não. Ele não vai embora, não. Vem comer. Vamos dar a volta nele e a gente pega ele de jeito. Me ajuda a subir a âncora. Tô sem vida, velho. Não importa. A gente vai dar a volta e vai pegar ele. Ele tá com pouca vida já. Ele voltou, ele voltou, pessoal. Ele voltou, aê. Eu sou ele, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vixe, vixe. Uhul! Ah, meu Deus. Ele me pegou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele tá bravo. Ele tá com fome. Ô, bicho morre. Pessoal. Pessoal. Tá, a gente tá morrendo, pessoal. A gente tá sem madeira, guys. A gente tem que matar ele. A gente não tem madeira mais, pessoal. Nossa, cuda. Ó, atira com tudo que tem nele, velho. Eu acertei pro canhão, velho. A gente vai dar uma fragar. A gente tá sem madeira, moço. Tira a água, tira a água, tira a água. Já que tá com pouca vida, fica embaixo tirando a água e eu, moço, tento matar o bicho. Ele tá vindo puxado. Tá lá na frente, tá lá na frente. Não, mas o hitbox dele é meio... Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Não sei. Ó, pera. Ele vai morder. Eu vou preparar o canhão. Se ele morder... Caramba. Acertei. Venha, 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 venha. Vem. Aê, pegamos, conseguimos. Já era, derrubamos ele, caramba. É, maluco. Derrubamos o Kraken. Calma que ele... Pode, pode descer. Dá pra descer já pra pegar a carne. É. Olha o tamanho do bichão. Se a gente não pegou esse desgraçado. É. Caraca. Vamos pegar a carne dele. Tem que esperar um pouquinho. Aí a carne dele vai aparecer. É, vamos pegar.